E senhoras e senhores, está oficialmente revelado do que se trata o Getch do novo operador, que tá mais do que confirmado inclusive se tratar de um novo atacante também. Ao que parece, a R4C da Ashe tá prestes a ser reutilizada e caras, temos muito pra conversar nesse vídeo. Antes da gente conferir essas novidades, tá rolando um sorteio de 7.500 créditos R6 pros subs lá na Twitch. O resultado do sorteio será divulgado dia 29 de agosto, e se você quiser participar, basta se inscrever no nosso canal e torcer. Bem simples, né? Se você quiser renovar seu wear na roupa de skins, agora é hora. O link vai estar aqui na descrição, hein? Boa sorte! Bom, provavelmente esse vai ser um vídeo mais curto só pra gente comentar rapidamente dos novos teasers da Heavy Metal, que pra quem não tá sabendo, é a nova e terceira temporada desse oitavo ano do Rainbow Six Siege, que eu já tive inclusive a oportunidade de testar antecipadamente, então claramente eu sei os detalhes certinhos do que tá por vir, mas tudo isso eu só vou compartilhar no domingo após o painel de revelação oficial, que acontece às três e meia da tarde no horário de Brasília, e a gente vai estar juntinho lá na Twitch acompanhando o painel, e você tá mais do que convidado pra participar com a gente, pode crer? Mas então, nessa semana a Ubisoft já começou os trabalhos compartilhando alguns teasers do novo atacante. O primeiro deles é esse teaser mostrando que parece ser um drone novo, com serras de destruição e um negócio bem brutal mesmo, parecendo uma maquita inclusive, junto com o novo teaser que eles liberaram mais cedo hoje, que mostra o novo atacante de fundo com uma das suas armas primárias em mãos. Muito bem se comentado se essa possa ser uma arma nova, ou se é de fato a R4C, até porque a silhueta da arma é bem parecida, mas até onde a Ubisoft seria maluca de adicionar a R4C em outro operador, se não a Ashe, aí eu não sei. E vale lembrar que ainda nesse ano a gente não teve nenhuma arma nova, né? Então, a vaga tá disponível. E uma parada que chamou bastante atenção foi o visual desse operador. Assim de fundo não tem como saber se é um operador feminino ou masculino, mas só por conta do capacete com os óculos de visão noturna já remete a algo bem Sam Fisher, bem Militaresão Badass mesmo, sabe? Só que ainda fica aquela dúvida, né? O que seria esse drone com serras aí? Bom, pra responder essa pergunta eu não sei se foi sem querer ou não, mas o perfil oficial do Seed no TikTok compartilhou um outro teaser mais cedo mostrando o gadget em funcionamento, o que confirma primeiro que é um atacante, até porque a gente tá vendo o teaser pelo ponto de vista dos defensores, e a gente vê em cima dos defensores o que parece ser um drone de demolição demolindo todo o teto, que onde ele vai passando vai destruindo o teto, o que explica aquele teaser dele com as serras e tudo mais. Então, pelo que parece, a ideia do gadget tá confirmado, né? Uma espécie de drone que vai destruindo as coisas, só que a dúvida é até onde ele vai ser capaz de destruição? Será que paredes reforçadas estão no meio da jogada? Será que gadgets como escudos? Será que a Clash pode ser afetada por esse troço aí? Bom, de fato a gente só vai conseguir entender melhor do que se trata e como que ele foi balanceado no domingo, e durante essa semana eles devem liberar outros teasers pra ajudar a acionar as dúvidas antes da revelação. Lembrando que se você tá perdido e não sabe o que tá por vir, eu fiz um vídeo na segunda-feira resumindo as novidades que já estão confirmadas para chegar na Heavy Metal. Dá uma olhadinha depois nesse vídeo que tá aí acima nos cards, que vai valer bastante a pena. Mas por hora, comenta aí abaixo quais são os seus palpites pra esse novo gadget e operador, e se você acha que esse novo sul-coreano terá uma arma nova de fato ou uma R4C da vida reutilizada. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia. Vídeo rápido, mas eu queria compartilhar essas novidades com vocês ainda hoje, e sinceramente eu tô bem empolgado pra contar o resto das novidades pra vocês. Mas por enquanto, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pega e compartilha com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho